Se é isso que você quer saber, então vamos lá, saber quantos seguidores fakes o Bolsonaro tem, galera, pedido aqui do nosso seguidor. Eu já faço esse tipo de conteúdo aqui já faz um certo tempo e eu vou mostrar nesse vídeo aqui a prova dos 9. Eu vou mostrar quantos seguidores fakes ele tem e mostrar realmente quem são esses seguidores. Comenta aqui se você quer que eu analise alguém e segue o perfil. Bom, conta oficial aqui do Bolsonaro, ele possui atualmente 25 milhões e 500 mil seguidores. O jogo aqui na minha ferramenta, olha só isso aqui, ele possui atualmente 14% de seguidores fakes. Então 14% de 25 milhões e 500 mil dá um total de 3 milhões e 570 mil seguidores. Vamos tirar a prova dos 9? Vamos tentar identificar se os seguidores deles são fakes. Bom, eu clico aqui nos seguidores dele e vou acompanhar aqui, vamos lá. Esse aqui é um seguidor fake, vamos lá que veio outro. Esse aqui é um seguidor fake, esse aqui é um seguidor fake, esse aqui é um seguidor fake, esse aqui também é um seguidor fake, esse aqui também é um seguidor fake. Vamos lá, acompanha aqui um pouquinho mais pra baixo. Esse aqui também é um seguidor fake, esse aqui é um fake e assim vai. E aí, o que vocês acham, hein? São muitos seguidores fakes, são poucos. E quem que vocês querem que eu analise? Comenta aí e segue pra mais.